E salve, salve minha tropa, como vocês estão rapaziada, vocês estão de boa mano, mano, eu espero muito que vocês estejam de boa rapaziada, e mano, eu quero desejar pra vocês rapaziada, um feliz ano novo pra vocês aí mano, que tá me assistindo agora mano, que seja um ano muito próspero pra nós, tá ligado mano, que seja um ano muito bom pra gente, beleza mano, e que todo mundo rapaziada tenha uma saúde boa, tudo legalzinho, tá ligado mano, tudo bonitinho, beleza rapaziada, mano, rapaziada, já vou pedir pra vocês, Mano, que clicou nesse vídeo aí, que caiu de paraquedas aqui mano, nesse meu canal aqui rapaziada, e que não é inscrito ainda rapaziada, se inscreve aí no canal mano, pra ajudar a gente, beleza mano, mano, que vamos arrumar rapaziada, 220 inscritos, beleza tropa, então mano, se inscreve aí no canal, vamos ajudar a gente aí, beleza tropa, que a gente mano, tá rumo 220 inscritos, beleza tropa, então mano, se embora lá pro vídeo né rapaziada, mano, se embora. Então minha tropinha, hoje mano, eu vou ensinar pra vocês aqui rapaziada, como melhorar mano, o seu rush, tá ligado mano, como rushar da maneira certa, tá ligado rapaziada, você que joga no mobile mano, no emulador, você vai aprender rapaziada, a rushar mano, do jeito muito, mas muito bom, tá ligado mano, você vai virar um pro player rapaziada, vai por mim mano, você vai virar um pro player muito nato, tá ligado mano, mano, pra você rushar muito bem rapaziada, nos seus inimigos mano, nem é questão de habilidade, tá ligado mano, nem é questão de habilidade, é questão mano, de mental, tá ligado mano, a mente da sua mano, você que fica nervoso, tá ligado mano, eu sei que você fica nervoso rapaziada, na hora que estiver rushando no cara, eu sei que você treme na base, tá ligado mano, na hora que o cara vem rushar em você, você não consegue segurar o rush dele, ou na hora que você vai rushar no cara, você não consegue rushar o cara, não consegue matar o cara, tá ligado mano, eu sei disso rapaziada, eu também, eu também era assim, tá ligado rapaziada, mas agora mano, eu dei uma melhorada bastante, tá ligado tropa, e foi com essas dicas mano, e eu sei mano, que não é, vai um pouco da habilidade mano, mas não é muita habilidade, É um pouco da sua consciência, tá ligado, mano É um pouco da sua mente, rapaziada Então, mano, vai pra mim, rapaziada Que essas dicas aqui, mano, tá insana, beleza, rapaziada E, mano, antes de começar Eu tô começando a rir, mano Mano, antes de ir pra essas dicas aqui, rapaziada Mano, é... Um negócio pra descontrair aqui nós, né, mano Pra ficar só de dicas, de dicas, de dicas, de dicas, rapaziada Mano, eu acho que eu vou passar vergonha nesse negócio aqui, mano Não sei não, mano, mas eu acho que eu vou passar vergonha Tropa, eu vou falar uma piada aqui pra vocês, beleza, mano Mano, uma piadinha aqui muito top, tá ligado, mano Uma de piadinha vinha aqui na minha mente Eu vou contar, quer dizer, na minha mente não Eu ouvi os caras falando, né Eu vou gravar esse vídeo e vou falar essa piada, mano Mano, eu sei que... Eu vou passar vergonha, rapaziada Mas, ó, a piada é o seguinte, mano Tem um... A enfermeira diz, até um médico, sabe, mano A enfermeira, os médicos lá, tá ligado, mano Mano, a enfermeira diz o médico, né, mano Falou assim, ó Tem um homem invisível na sala, tá ligado, mano Na sala de espera, sabe aquela salinha de espera? Então, mano, imagina, tá ligado, mano Tem um homem invisível na sala de espera Mano, mano, e o médico falou assim, né O médico respondeu Diga a ele que não posso vê-lo agora Ai, caralho, mano Vocês entenderam, Tropa? Mano, vocês entenderam? Mano, entenderam bem? Mano, quer dizer que o cara não tá... O médico não tá enxergando o cara, tá ligado, mano? O cara é invisível Daí falou assim, mano Eu não posso vê-lo agora, tá ligado, mano? Então, rapaziada, mano Me desculpe por essa vergonha que eu passei aqui Mas eu achei muito engraçado essa piada Então eu quis contar Mas, se você não gostou, mano Não precisa... Pode pular essa parte, tá ligado, mano? Se você não gostou, pular essa parte aí Não precisa nem olhar, tá ligado? Mano, vamos lá pras dicas, né, rapaziada Desculpe isso Eu falei alguma piada sem graça, né Que pra mim foi engraçado demais Você é louco, você é louco do céu Você é louco, louco, louco Então, rapaziada Mano, desculpa se eu falei alguma besteira aí, tá ligado, mano? Mas, mano Vamos lá pras dicas, né, rapaziada Que é isso que vocês querem, tá ligado, mano? Então vamos lá pras dicas, né, Tropa? Vamos pras dicas aqui, beleza? Mano, a primeira dica, rapaziada Igual eu falei pra vocês aí no começo aí, né, mano? Que, mano, pra você aprender a ruxar de maneira certa, tá ligado, mano? Eu falei a ruxar, mano, da maneira que você não se perda na sua movimentação No seu ruxo e você não fique com muito medo, tá ligado, mano? Mano, a primeira dica que eu vou passar pra você aí, rapaziada É a seguinte, mano Mano, você não precisa, rapaziada, ter medo do seu inimigo, tá ligado, mano? Mano, você não precisa, Tropa Você não precisa ter medo do seu inimigo Por quê, mano? O seu inimigo também vai ter medo de você, tá ligado, mano? Ele não sabe o que você é Ele não sabe se você joga bem Não sabe se você é bom de estrifamento Ele não sabe de nada se você é capuro, tá ligado, mano? Ele não sabe disso, mano Então, rapaziada O que que eu indico pra vocês, mano? Não tenha medo do seu inimigo, tá ligado, mano? Mano, ruxa sem medo, rapaziada Bota gelo na cara, mano Dê aquela movimentação, rapaziada Um pouco mais exagerada, tá ligado, mano? Tente enganar ele um pouco mais, tá ligado, Tropa? Mano, joga gelo na cara, rapaziada Engana o seu inimigo, Tropa E, mano, vai... Vai focando no matar ele, tá ligado, mano? Não importa se você der peito ou se você der o capo, tá ligado, mano? Mano, o importante, Tropa É matar o seu inimigo, tá ligado, mano? O importante é matar o seu inimigo Não importa se você der o peito Ou se você der o capa nele, tá ligado? Então, minha Tropa Mano, bota essa dica aí em prática, tá ligado, mano? Não tenha medo de ruxar no seu inimigo, tá ligado, mano? Não tenha medo dele, rapaziada Ele pode ser melhor do que você, mano Mas você tem que pensar que você é melhor do que ele, tá ligado, rapaziada? Você tem que sobressair do seu inimigo, tá ligado? Tem que ser mais inteligente do que ele, mano Mano, tem uma coisa muito importante, rapaziada Você for ruxando o seu inimigo, mano Tente deixar, rapaziada, o seu inimigo perdido, tá ligado, mano? Mano, tenta deixar o seu inimigo perdido, rapaziada Porque, mano, ele vai... Ele não vai sabendo que você tá direito, tá ligado, mano? Às vezes você vai pelas costas dele Ele quer vir pela sua, mano Daí você vir pela frente Ele não vai ter nenhum tipo de resposta, tá ligado, mano? Mano, você tem que sempre se sobressair do seu inimigo, mano Tem que ser mais inteligente do que o seu inimigo, entendeu, rapaziada? Mano, bota essa dica aqui em prática agora, tá ligado, mano? Já sai desse vídeo, rapaziada Já entra no Free Fire, mano Já bota essa dica aqui em prática, beleza, mano? Não tenha medo do seu inimigo, mano E tente enganar o máximo do seu inimigo, beleza, rapaziada? Minha tropa Outra dica aqui muito importante pra vocês, mano É a segunda dica já, mano Mano O modo bom pra você treinar o seu ruxo, rapaziada Não é que é um modo, tá ligado, mano? É uma opção aí, tá ligado? Mano, a opção boa pra você treinar o seu ruxo Pra você perder o medo dos carinhas dos seus inimigos, tá ligado, mano? É o solo versus duo ranqueada, rapaziada Não se esqueça, mano Ranqueada Você já tá pensando Nossa, cê é muito doido, mano Jogar solo versus duo ranqueada, rapaziada Mano, é o melhor Melhor jeito de você tá perdendo o seu medo com os caras, tá ligado, mano? Mano, é o melhor medo, rapaziada Porque, mano Ou solo versus square, tá ligado, mano? Ranqueada também É o dano mesmo, tá ligado? Mas o square é mais gente, tá ligado, mano? Minha tropa Mano, isso vai facilitar o seu ruxo, tá ligado, mano? Como assim facilitar o seu ruxo? Rapaziada Mano, você vai perder o medo do seu inimigo, tá ligado, mano? Você vai perder, mano Que vai ser duas pessoas, mano Contra você Ou você vai ter que melhorar o seu ruxo Ou a sua movimentação A sua noção de jogo A força Você tem que melhorar a força, isso aí, tá ligado, mano? Que vai ser duas pessoas contra você, mano Ou você vai morrer direto Tá ligado, rapaziada? Mano, você tem que pôr na cabeça o quê, mano? Que eu jogando solo versus duo, tá ligado, mano? Pensando na sua cabeça Eu jogando solo versus duo Eu vou ter que matar duas pessoas, certo? Você vai ter que ser mais inteligente do que as duas pessoas Isso, mano Você vai ter que ir guardando na sua mente, tá ligado, mano? Eu vou ser mais inteligente do que as duas pessoas, certo? Quando você for jogar uma solo, rapaziada Sozinho, mano Você vai estar na sua mente Na sua mente, assim Que eu vou ter que matar duas pessoas Daí quando você matar uma pessoa Você vai estar esperando Querendo esperar outra pessoa, tá ligado? Que é o amigo do duo Daí, mano Não vai ter outra pessoa Que você vai estar solo, tá ligado? Você vai estar matando quase todo mundo no mapa, tá ligado, rapaziada? Mano É uma dica muito importante, rapaziada Você jogar solo versus duo, tá ligado, mano? Mano, o solo versus duo, rapaziada Além de melhorar, mano O seu rush, mano Perder o medo do seu inimigo, tropa Perder o medo de rushar nos seus inimigos Perder o medo de trocar com os seus inimigos, mano Ele, mano Vai te dar muita noção de jogo, tá ligado, rapaziada? A noção de jogo, mano É uma coisa muito importante Pra você que quer jogar em campeonato, tá ligado, mano? Jogar em campeonato, mano Jogar em... Em peneira pra entrar em alguma guilda Alguma coisa assim, rapaziada Mano, a noção de jogo, rapaziada É o que vale mais, tá ligado, mano? A noção de jogo, mano A inteligência que você tem no jogo, tá ligado, mano? Saber as manhas do jogo, mano Você tem que saber tudo que o jogo te fornece, tá ligado, mano? Isso é muito uma noção de jogo, tá ligado, rapaziada? Saber onde o seu inimigo vai Saber pra onde que ele vai atirar Saber se ele vai pular de uma casa Se ele não vai, tá ligado, mano? Saber dar capa no seu inimigo corretamente, tá ligado? Mano, a noção de jogo, rapaziada É muito importante pra você, tá ligado, mano? E, mano Você jogando, rapaziada Solo versus duo Ou solo versus squad Ranqueada, rapaziada Tem que ser ranqueada, mano Porque sendo ranqueada, rapaziada Sem ser ranqueada, sendo lá o modo clássico, mano É só boot, tá ligado, mano? Não tem como se treinar Tem que ser ranqueada que é só gente real, tá ligado, mano? Mano, você vai melhorar demais, tropinha Mano, jogando solo versus duo Começa solo versus duo Como você estiver matando muito, rapaziada Vai pro solo versus squad, tá ligado, mano? Já é um nível a mais, tá ligado, mano? Então, minha tropa Eu indico pra vocês, mano Pra você estar melhorando a sua noção de jogo O seu rush, mano Jogue solo versus duo, tá ligado, mano? Ranqueado, beleza? Jogue solo versus duo Ranqueado pra melhorar, ó 100% Beleza, tropa? Então, minha tropa Mano, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, mano Igual eu falei pra vocês, rapaziada Pra você estar sabendo rushar bem, rapaziada Direitinho mesmo, mano Você tem que ter na sua mente, rapaziada Você tem que ter na sua mente, tropa Que você vai ganhar do cara, tá ligado, mano? Que você vai matar o cara, rapaziada Tudo que manda no jogo, rapaziada Sua mente, a sua cabeça, mano Nem a sua habilidade A habilidade ajuda um pouco Mas a sua mente, a sua cabeça Que vai comandar tudo, tá ligado, rapaziada? Que vai fazer, mano Você crescer no mundo do Free Fire, tá ligado, mano? Você jogar bem Você vai fazer tudo, tá ligado? Então, minha tropa Mano, se você assistiu até aqui, rapaziada Comenta aí, mano Uva, tá ligado, mano? Comenta aí, rapaziada Hashtag Uva, tá ligado? Bota aí na teleditor Hashtag Uva Comenta aí embaixo Se você assistiu até aqui, tá ligado, mano? Comenta aí, hashtag Uva E se você gostou, rapaziada, do vídeo, mano Se inscreve no canal Deixa o likezinho aí embaixo, rapaziada Pra tá nos ajudando aí, beleza, tropa? E, mano Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, rapaziada E falou É nóis E fui E aí